Transforma Decor, oferecimento D&D, uma empresa 100% capixaba. Já pensou dar uma verdadeira repaginada no seu espaço? Pois é, você pode ter esse sonho realizado com o nosso quadro Transforma Decor. Para se inscrever, você já sabe, acesse folhavitoria.com.br barra decorar e faça sua inscrição no link à direita da página. Lá você conta um pouco da sua história e posta a foto daquele ambiente que você não aguenta mais, tá legal? Então eu tô te esperando, esperando a sua inscrição e boa sorte pra você. Vasilhas de plástico, pano de prato, mantimento. No dia a dia fica difícil organizar tudo isso, não é verdade? Eu convidei a Andréia Prego, que é personal organizer, pra dar uma geral numa cozinha e te dar algumas dicas e soluções muito bacanas de como deixá-la arrumada. Quer saber como? Andréia, você que é uma expert no assunto, sempre tá aí antenada e dando soluções também pros seus clientes. Vamos começar falando de um aspecto da cozinha que eu acho muito interessante, que é em relação aos potes de plástico. Como guardá-los? Então, Dorine, é um questionamento dos clientes. Andréia, quantos potes de plástico eu tenho que comprar? Aí eu sempre falo, abre a geladeira, conta quantos você tá usando dentro da geladeira que é o suficiente. Porque os potes de plástico só servem pra ir pra geladeira. Então, se a geladeira já tá cheia de pote de plástico e seu armário cheio de pote de plástico, tem alguma coisa errada. Como guardar as tampas? Diretamente no pote ou posso deixá-las separadas? Não, sempre o pote com a tampa. Agora, vamos falar dos panos de prato? Impossível você ter poucos dentro de casa. Realmente, normalmente é uma gaveta grande, cheia de pano de prato, você não sabe se já usou, qual que é novo, qual que é o mais velho. Como é que fica essa arrumação? Então, a gente dá uma dica pras noivas, né, quando estão fazendo enxoval. Doze panos de prato é o suficiente pra uma casa com três pessoas, pai, mãe e filho. Aí você pega essa sacola de papel, corta da altura da sua gaveta e aí você consegue fazer repartições. Aí você fica mais fácil de você manusear e você acaba utilizando todos que você tem, não fica usando só um e o outro guardadinho lá no fundo. Você usa tudo de uma vez. Nossa, eu amei essa dica. Vamos falar então de café da manhã, dia a dia. Então tem um cereal, pra quem gosta, né, tem sempre aqueles montes, aqueles vários potes em cima da pia. Como organizá-los? Então, a gente aqui na casa dessa cliente, a gente usou uma bandeja que ela tinha, que ela não usava e a gente condicionou todo mundo junto. Então, se ela for pra mesa, ela leva, se ela quiser tirar da mesa, ela leva e ela vai também estar olhando essa bandeja e pode até estar usando ela pra outros fins. A mesma coisa acontece também com as frutas, né? Isso aí, com as frutas, uma cesta sempre alta, porque evita de cair, né, na hora que você for pegar e nunca deixar também muita fruta que você não vai consumir durante a semana. Andréia, e o consumo do dia a dia, os mantimentos, como armazená-los depois de abertos? Então, sempre usando o PVC, nunca usando o pregador, o arame, essas coisas que podem enferrujar ou se tiver sujo, pode trazer bichinho pra dentro do seu armário. Então, procurar sempre embalar com papel filme. O importante também, na hora de arrumar, é você colocar os que têm primeira data de vencimento na frente e depois os que estão com prazo maior de validade. Isso também é legal você estar observando. Agora, Andréia, eu vi que você fez uma transferência de mãos vasilhas que estavam na parte superior do armário e colocou pra baixo. Por quê? Porque o armário de cima, ele não tem muito suporte pra peso, ele acaba empenando. E uma peça inteira assim, você não consegue trocar, nem em marcenaria, você vai perder seu armário. Então, a gente tem uma regra. As vasilhas que você usa de um mês, você deixa em cima. Os biscoitos, barrinhas de cereal, docinhos, normalmente ficam meio perdidos até dentro do armário, né? Junta tudo, quem tem criança ou até mesmo quem gosta. E eu vi que você fez uma organização legal ali e também facilita muito pra quem consome. É, a gente procurou usar um potezinho pra botar os doces, mais ou menos um ou dois de cada, porque a família aqui é um casal. E os biscoitos numa cestinha, porque automaticamente o que você abre é o que você vai consumir. Então, você já deixa na cestinha ali, fica mais organizado e mais higienizado também. E um detalhe, se você quer que a Andréia vá até a sua casa e dá uma arrumadinha em algum cômodo, dá aquela santa ajuda pra você, você pode fazer um comentário em qualquer post e deixa lá o seu endereço e também o cômodo que você quer que a Andréia arrume. Ah, e um detalhe, e você pode aparecer aqui também no seu Arte Decor. Se você quiser rever as reportagens exibidas aqui no programa, é muito fácil. É só acessar o meu blog, Decorar, no Jornal Online Folha Vitória e no nosso canal no YouTube. Bom, essa edição de número 500 fica por aqui, mas nosso próximo encontro já está marcado. Sábado, às duas e meia da tarde e no domingo, às dez da manhã, aqui pela TV Vitória, Rede Record. Eu sou Doriane Moraes e te espero no próximo final de semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho